BELUCA VIEIRA Sobe, desce, quica, não para Esse é o som que tá todo mundo ouvindo Crianças e adultos tão tudo se divertindo Esse é o som que tá todo mundo ouvindo Crianças e adultos tão tudo se divertindo Sobe, desce, quica, não para Sobe, desce, quica, não para Não para, não para, não para, não para Sobe, desce, quica, não para Não para, não para, não para, não para Esse é sem cópia, viu? BELUCA VIEIRA Recusa imitações Tava de boa na quebrada, tomando uma gelada Tava de boa na quebrada, tomando uma gelada Tava de boa na quebrada, tomando uma gelada Do nada eu escutei, piseiro da parada vai Sobe, desce, pica, não para Esse é o som que tá todo mundo ouvindo Crianças e adultos tão tudo se divertindo Esse é o som que tá todo mundo ouvindo Crianças e adultos tão tudo se divertindo Sobe, desce, pica, não para Sobe, desce, pica, não para Sobe, desce, pica, não para Não para, não para, não para